Deixa eu só ver se tá no ar aqui, pra gente já começar. O áudio tá legal aí, Felipe? Tá chiado? Não, bem tranquilo por aqui. Tá, deixa eu só ver se vai aparecer aqui pra galera. Show, aqui já estamos ao vivo, tá? Boa noite a todo mundo que já tá aqui com a gente. Já já a gente vai começar a transmissão, o Felipão já tá aqui conosco. O cara é fera em Tana, vocês vão ver as coisas absurdas que ele tá fazendo nesse aplicativo. E hoje, Felipe, eu tava vendo um cara tentando explicar Tana aqui no Brasil, e tenho certeza que você vai dar uma explicação bem mais profunda. Ele teve muita dificuldade na explicação, então... Por isso que eu te convidei aqui, ter um expert pra explicar a ferramenta é muito melhor do que eu tentar explicar, porque eu ainda sou um usuário iniciante e quero aprender com você. Boa noite pro Manuel, que tá aqui. Todo mundo que já chegou, mandem aqui no chat, tá? Um boa noite pra gente, pra gente começar a introduzir aqui o assunto. E quem ainda não tá lá no grupo do WhatsApp, eu tô deixando o link. Tá vendo esse linkzinho que tá aí na tela? Vai ficar fixado aqui pra vocês. E aí, ao longo da transmissão, vocês podem entrar. Qual que é o grande ganho de estar lá no WhatsApp? Porque eu vou mandar depois o resumo de todos os insights que eu tive com o Felipe, tudo que eu aprendi com ele. Vou mandar as anotações pra vocês e vocês têm esse material gratuitamente por sete dias e depois só quem é da escola, beleza? E lá também a gente vai ter uma oferta da escola no fim de semana. Então, fique esperto, porque eu só vou fazer essa oferta nesse fim de semana e depois só no ano que vem, tá? Então, você vai receber todo o resumo dos eventos e também essa super oferta. Então, vale muito a pena você conferir. Enquanto a galera vai chegando, Felipe, se apresenta aí pra nós. Fala um pouquinho da sua história com o Tana, sua história com o Tiago Forte, né? Também é uma curiosidade, tu é colaborador dele aqui no Brasil. Conta um pouco pra gente como que foi a sua experiência, né? Como que é trabalhar com ele. Porque ele é um cara global, né? Pois é. Você aprende insights. Eu já vi que ele já testou Tana. Então, conta algumas histórias aí pra gente até a galera ir aquecendo aí. Bom, muito bem. Acho que você me deixou com um grande trabalho aqui, porque tem muitas coisas diferentes pra cobrir. Mas eu vou ser sucinto aqui, vou traçar uma historinha curta pra juntar tudo. Então, eu comecei a estudar gestão de conhecimento, né? O PKM, o Personal Knowledge Management em inglês, em 2021. 2020, 2021 ali. E aí, 2021 pra 2022, eu comecei a criar conteúdo em inglês sobre o assunto. Comecei a usar um outro aplicativo, que antes do Tana lançar, que era o Rome Research. Então, comecei a me aprofundar bastante nesse aplicativo na época. E aí, eu meio que consegui juntar duas coisas muito importantes pra mim. Que era essa jornada de gestão de conhecimento junto com o meu mestrado em ciência da computação. Então, eu meio que juntei essas duas coisas. Consegui encontrar uma interseção ali pra escrever a minha dissertação de mestrado sobre como aplicar ferramentas de inteligência artificial, de processamento de linguagem natural dentro desse tipo de aplicativo. Então, na época, eu fiz essa dissertação, escrevi sobre o Obsidian, que é muito popular também. Sim. E aí, foi uma coisa de louco. Eu apresentei a minha dissertação, que trabalhava com os diferentes tipos de dados. Ela lincava, por exemplo, um destaque dentro de um livro com alguns conceitos, pra você conseguir navegar dentro de uma base de conhecimento. E aí, um mês depois, lançou o Tana, que trazia uma nova forma de lidar com a informação, que era exatamente o que eu tava fazendo na minha dissertação e se encaixava perfeitamente na metodologia que eu tava desenvolvendo. Então, foi assim, um par feito dos céus, assim. Eu fiquei louco pelo Tana, só que eu não tinha acesso ainda. Então, eu entrei na lista depois de um mês, que foi no final, último mês, dezembro de 2022, eu consegui acesso ao Tana. E aí, eu pirei e comecei a mudar tudo do Ron pro Tana, porque fazia muito sentido, encaixou perfeitamente na minha forma de pensar. E aí, eu comecei a escrever sobre o Tana, comecei a aprofundar o meu entendimento. E aí, eu fui chamado pra ser o embaixador do Tana, em 2023, exatamente na mesma época em que eu comecei a trabalhar com o Tiago Forte. Então, meio que esses caminhos se cruzaram aí. E aí, eu comecei a trabalhar com o Tiago, também, primeiro como facilitador, que ele chama, do curso dele em inglês, né, do cohort. E aí, encerramos um ciclo de um mês, e ele me chamou pra ser o gerente dele, o responsável pelo trabalho dele aqui no Brasil. Então, eu vim aqui, trouxe, ajudei ele a fazer os eventos de lançamento do livro, aqui no Rio, em São Paulo. E aí, montamos toda essa parte promocional, a página do Instagram e tudo mais. E aí, ele decidiu que ia usar inteligência artificial pra criar o curso dele, aqui em português. Então, ele ia traduzir tudo, do inglês pra português, usando uma ferramenta. E aí, eu fui também, de novo, ali, encaixei tudo, encaixei as diferentes partes, montei o curso, montei a estrutura. E aí, a gente acabou de lançar agora, foi até semana passada, a gente lançou o curso dele aqui no Brasil. Então, essa é um pouco da narrativa, e aí um pouco da... E ele foi traduzido completamente no Tana? No Tana, não. Foi usando outra plataforma, foi o HeyGen, que é de tradução, geração de vídeo, usando inteligência artificial. E aí, foi... Teve uma parte da inteligência artificial, teve uma parte que foi manual mesmo, pra aplicar de alta qualidade o som, o áudio ali, toda a fala dele. Mas foi feito usando inteligência artificial, e o vídeo em si foi gerado com inteligência artificial. Isso que é bem legal. E aí, um pouquinho do... Tipo, de como o Tiago trabalha, né? Tipo, foi um grande prazer trabalhar com ele, aprendi bastante sobre posicionamento de marca, sobre como você se posiciona com relação a... Enfim, a todos os seus serviços, ao jeito que você comunica com os clientes. E, claro, fui trocando ideia com ele sobre o Tana, sobre o que eu tinha pra oferecer pras pessoas, né? O meu modelo de negócios. Então, foi um aprendizado muito interessante, e com certeza desenvolvi muito, e também me conectei muito com outras pessoas aqui no Brasil, que falam sobre o segundo cérebro, né? Que falam sobre inteligência artificial, e por aí vai. Sim. Que massa. E eu vi aqui que, então, tu falou que mudou do Rowan pro Tana, né? Como é que foi a transferência de dados? Então, o primeiro tópico do Tana, bem interessante da gente abordar, como que o Tana lida com a transferência de dados? Ele já tem uma importação nativa de outras ferramentas? Tu teve que fazer tudo manual? Né, bom. Bom, então, a integração nativa funciona com algumas ferramentas, então, não funciona com todas ainda, mas eles têm sim uma integração nativa, onde você faz o upload de um arquivo inteiro, no caso do Rowan, ele funciona direitinho, tem o Workflow e também funciona perfeitamente nativo. Então, você faz o upload, ele joga ali dentro do Tana e você consegue acessar tudo. Ele muda um pouquinho, assim, a formatação, mas é bem detalhe, assim. E aí, com aplicativos como Obsidian, por exemplo, eu sei que tem uma ferramenta meio que feita pela comunidade ou em parceria com outras pessoas que faz isso. O Evernote também tem algo parecido, que você importa a opção do Evernote, joga lá. Eu acho que o maior desafio mesmo é o Notion. O Notion não tem uma estrutura muito simples de dados, então, é difícil de você representar e meio que gerar um arquivo inteiro com tudo que você tem lá dentro. Então, essa transição não existe ainda, do Notion importar tudo e jogar pro Tana. Mas, das outras ferramentas, como eu falei, tem essa possibilidade aí. Então, pra mim, eu meio que joguei tudo e tá aqui até hoje, assim. E eu comecei meio que do zero, sempre podendo acessar tudo que eu tinha no passado, né? Então, eu meio que comecei um novo segundo cérebro e aí, toda vez que eu lembrava de alguma coisa que eu sabia que tava lá no ROM, eu já tinha acesso direto pelo Tana. Eu movia tudo pro meu segundo cérebro principal. Então, fui aos poucos. Essa é uma dor que eu tô tendo com o Notion, né? Como eu usei Notion por cinco anos, tem muitos dados lá. E, assim, diretamente, todas as importações que eu tentei fazer diretamente do Notion quebrou todos os dados, quebrou formatação. Então, assim, como eu escrevo muito em Callout, que é uma função do Notion que não tem em outras ferramentas, sempre vem aquele código feio e aí tem que fazer tudo de novo, né? Então, tá sendo um processo demorado transferir dados justamente por causa disso. E essa é uma dica que eu dou pra galera, né? Que quer ter um app de gestão do conhecimento. preferir aplicativos como Tana, Rowan, Obsidian, o próprio Capacities agora vai entrar nesse mercado de transferência, de importação de dados ser mais simples, né? Aplicativos que eles meio que se conversam. Porque aí tu consegue migrar teu segundo cérebro ou até ter duas versões dele, né? Às vezes, uma parte dele que tu prefira algumas funções e outra parte dele em outro aplicativo que tu prefira outras. No meu caso, por exemplo, eu uso o Tana pra algumas coisas, né? Não é meu segundo cérebro oficial, eu uso ali só pra transcrições de áudio, algumas coisas com IA, algumas manipulações, captura de ideias rápidas, né? É um aplicativo muito veloz pra isso. O Felipe vai nos mostrar já, já. Então, assim, dá uma olhadinha no aplicativo que tu usa hoje. se vale a pena tu continuar colocando muitos dados, porque se tu já quer mudar de ferramenta, talvez esperar um pouquinho e colocar isso no aplicativo intermediário pra que tu consiga mover depois com mais facilidade. Então, esse aspecto do Notion ainda é bem complicado, né? Do Rowan, então, é tranquilo, Felipe. Sim. Um clique, você exporta tudo. E mais uns dois, você importa tudo, Tana. E a galera que ainda não tem acesso ao Tana, creio eu que já consiga mesmo ele estando em beta, né? Porque eu consegui meio que direto. Eu fui lá no e-mail que eles mandaram, tinha a opção de entrar na comunidade lá do Slack, e eles me liberaram o acesso. Isso vai permanecer ativo? Sim. Eles estão, assim, pra ser bem sincero, tem mais um mês, uns dois meses de fila de espera, depois eles já devem liberar o acesso pra todo mundo. Mas ainda, até lá, esse esquema que você fez vai funcionar, continua funcionando. Que é entrar no site, preencher lá o seu e-mail inicialmente, e aí, acho que lá mesmo você vai ter a opção de entrar na comunidade pelo Slack, e aí, se você se introduzir, você automaticamente recebe o convite pro Tana através do Slack, né? Ele vai chegar no seu e-mail. Show de bola. Show de bola, então. Eu vou dar uma breve introdução aqui, como o Tana se encaixa no framework, antes de passar a bola pro Felipe, ele começar a entrar mais nos exemplos, falar mais da ferramenta, e eu quero mostrar as diferenças, né? No caso do Felipe, ele usa o Tana pra tudo, basicamente, né, Felipe? Quais são os casos de uso que tu mais usa? Tu usa pra hábitos ou coisas do tipo, projetos? Eu sei que tu usa pra diário. É, eu uso pra, assim, o que eu chamo, né, o meu sistema é um grande sistema operacional da vida, né, o LiveOS, dentro do Tana. Então, eu realmente lido com todas as partes da minha vida. As mais importantes, né, pra gente limitar aqui a conversa, são os projetos. Então, projetos é o principal, ali onde eu organizo as próximas ações, as notas, né, o conhecimento. E aí, planejamento. O planejamento, pra mim, é essencial, e o Tana funciona muito bem. Então, eu consigo conectar, vamos dizer assim, esses três pilares, que seria o planejamento, que aí se conecta com a minha visão de longo prazo também, e aí se conecta com os projetos e com o conhecimento pra direcionar aí o fluxo das coisas por dentro do Tana. Show de bola. Tô bem curioso pra ver como é que faz isso. Eu tô limitando aqui. Hã? Tem mais também. Eu tô limitando aqui pra gente focar num... Ah, sim. Se ele for falar de tudo que ele faz ali dentro, meu Deus do céu, a conversa vai dar umas 10 horas. Mas, enfim, eu vou compartilhar minha tela aqui só pra apresentar o conceito pra vocês, né, pra quem ainda não tem muita habilidade com o PKM, com a gestão do conhecimento, dar uma breve introdução pra que vocês tenham uma base contextual pra entender o que a gente vai falar aqui, tá? Então, eu vou apresentar rapidamente. Só me falem se minha tela vai aparecer aí pra vocês pra eu poder continuar com a explicação aqui, tá? Tá aparecendo o framework aí pra vocês, galera? Só me coloquem aqui rapidinho. Pra mim aqui tá ok. Tá aparecendo aí, Felipe? Tá. Tudo certo aqui. Pequenininho ainda. Show de bola. Show de bola. Vou dar uma ampliada aqui. Tá? Então, como eu falei pra vocês, esse aqui é o meu sistema inteiro, né? Obviamente, eu também falo pra vocês que não é pra copiar meu sistema. Isso aqui são minhas necessidades pessoais ao modo como eu me organizo. A única coisa que tu tem que prestar atenção são nessas três círculos aqui, como eu já falei no encontro com o Tiago hoje. Só que com o Felipe hoje, a gente vai entrar mais nesse universo da gestão do conhecimento. Ele também vai apresentar pra gestão de projetos, mas o que eu acho mais legal do Tana é essa intersecção entre gestão do conhecimento e IA. Eu acho que é onde essa ferramenta, ela meio que supera muitas outras que eu já vi no mercado, né? Então, a gente vai entrar nesses potenciais, nesses diferenciais que o Tana tem, né? Então, falando somente de Tana, né? Eu vou pegar aqui e expandir pra vocês. Como que eu uso ele hoje em dia, né? No caso do Felipe, ele posicionaria diferente, né? No caso do Felipe, ele pegaria... Aí eu não sei. Ele usa pra IA, pra gestão do conhecimento e gestão de projetos. No meu caso, eu não uso pra gestão de projetos ainda, até porque eu sou iniciante, né? Eu quero ver o que ele tem a dizer, quero ver como ele usa pra pegar insights, né? Então, atualmente, eu uso pra gestão do conhecimento e eu já vou te apresentar o conceito que eu uso, que é um pouquinho diferente do Capastis, né? Pra quem me conhece sabe que meu cérebro digital está no Capastis. Mas por que eu preciso do Tana? E eu já vou te explicar porquê, tá? E eu uso pra IA também. Ele tem funções de IA muito poderosas que os outros apps ainda não têm. Beleza? Esse é o primeiro ponto específico. Então, saber onde que o Tana se encaixaria no teu aspecto de organização. Você pode usar ele aqui, você pode usar ele aqui, ou você pode usar só aqui, né? E não pra gestão do conhecimento, mas você pode usar aqui, ok? Se tu não quiser usar do jeito que eu uso, eu indico tu a usar do jeito que o Felipe usa, porque ele funciona muito bem nessa intersecção. Ele é muito rápido de fazer conexões entre nós, conexões usando super tags. Super tags a gente vê em alguns apps hoje em dia, já o Capastis tem, o AppTabase tem e o Tana tem. Eu acho que o N-Type também já tem essa função. É um novo conceito que a gente tem nesses tipos de aplicativos de gestão de informação e é uma... Pra mim, substitui o banco de dados do Notion. Não sei se o Notion vai acompanhar esse mercado, porque se ele não acompanhar, o Notion vai ficar pra trás. Porque super tags é muito mais potente do que um simples banco de dados. E o Felipe vai mostrar também como que o Tana funciona nesse tipo de funcionalidade, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Onde que a gente vai encaixar o Tana? E o Felipe vai mostrar esses casos que a gente pode usar. O segundo ponto é por que que eu preciso de Tana se eu já uso Capastis, né? Então, a gente tem dois tipos de apps, né? Aqui eu falo, escolha o app que mais combina com a sua mente. A gente tem dois tipos de apps quando o assunto é gestão do conhecimento. Apps de pensamento raso e apps de pensamento profundo. Quando a gente fala de pensamento raso, o que que ele quer dizer? Basicamente, sobre capturar, organizar e recuperar informações rapidamente. Só aqueles apps que, cara, tua mente tá meio cheia ali e tu, cara, precisa capturar as ideias rápido. Tá surgindo um monte de ideia, um monte de ideia, um monte de ideia e você precisa capturar. O Tana, ele tem um aplicativo que já é aberto, inclusive, né? Lá na Apple Store. Tem pra Android também, Felipe? Sim, já lançou pra Android também. Tem pra Android também. Chamado de Tana Capture, né? E é justamente pra ter essa função de pensamento raso. Inclusive, é o melhor aplicativo de captura que existe hoje no mundo, tá? Não é só no Brasil. É no mundo. É o melhor aplicativo, o aplicativo mais rápido de captura. Por quê? No iPhone, eu não sei se no Android também funciona assim, mas no iPhone eu capturo sem precisar desbloquear o meu iPhone. Então, já deixo dois widgets ali, um pra voz e um pra texto mesmo. Então, dois botões rápidos justamente pra capturar rapidamente, que a gente chama de ideias on the fly, né? Aquelas ideias que vêm e se tu não captura rápido, você perde essa ideia. A gente não quer perder ideias. Então, o Tana Capture, ele funciona pra mim como intermediário. Justamente pra capturar essas ideias, deixar num local seguro que eu sei onde encontrar, que eu falei ontem sobre isso, a fonte única da verdade. Onde que ficam minhas ideias de pensamento rápido? vão estar no Tana, ok? Ou então, dependendo do tipo da ideia, vai estar no WhatsApp ali, a integração entre Capacities e WhatsApp. São essas duas coisas que eu uso, né? Pra pensamento rápido. O Tana eu uso pra áudios mais longos, onde eu quero fazer a transcrição desses áudios, ou então pra capturas que eu não tenho tempo de desbloquear meu celular. Então, eu uso esse widget rápido e capturo ele. Então, esse é um jeito de usar o Tana, ok? Porém, ele também funciona como app de pensamento profundo. Não tem o iconezinho dele aqui, porque esse slide faz tempo que eu fiz. Depois eu vou atualizar e colocar ele aqui também, tá? Mas os apps de pensamento profundo, ele já tem outra característica. Você quer compreender melhor as coisas, compreender os conceitos, combinar ideias e buscar significados mais profundos. Então, você, aplicativos que você tem conexões, que você tem tags inteligentes, que você consegue ter gráficos, ter Canva, ter mapa mental. Tudo isso é importante pra tu compreender melhor aquilo que você captura, tá? Então, dá pra ser usado dos dois jeitos. E eu indico você usar o Tana dos dois jeitos. Eu ainda não sou mega pró nisso, por isso que eu convidei o Felipe aqui pra apresentar pra gente. E a gente já tá saindo na frente, né? Porque não é um aplicativo que todo mundo conhece. Ainda nem tá disponível abertamente assim. Tá ainda em versão beta já, Felipe? Ou tá em alfa ainda? Tá em alfa ainda. Não tá nem oficialmente em beta. Então, é um aplicativo que ele ainda... E o que eu gosto do Tana é que ele tá se otimizando antes de lançar. Então, ele já vai vir pra destruir no mercado, né? Então, é uma ferramenta bem potente aí nos próximos anos. Então, esse é o último conceito que eu tenho pra apresentar pra vocês. Pra vocês terem uma base pra entender o que o Felipe vai falar, né? Porque ele vai apresentar essa integração entre pensamento raso e pensamento profundo. Porque ele usa também pra coisas bem profundas. E agora eu vou passar a bola pra ele pra que ele consiga apresentar a ferramenta desde o básico ali, das coisas principais dela, pra que a gente entre nesse universo do Tana e consiga explorar, extrair o máximo que ela tem. Ok? Então, fique à vontade a partir de agora, Felipe. Vamos lá. Pra apresentar aí o que dá pra gente fazer com essa ferramenta. Bom, vamos lá. Acho que o melhor jeito vai ser apresentar uma captura, a tela aqui, né? Pra mostrar quais são as coisas na prática. Mas antes da gente entrar, eu acho que dá pra falar um pouco dos conceitos principais e introduzir o Tana como um todo, assim, né? Tipo, o que é o Tana? O que é possível ali dentro? Então, acho que a primeira coisa pra usar o que você trouxe ali naquelas interseções de gestão de conhecimento e inteligência artificial, essa interseção aí é muito importante. Acho que é por aí que é bom começar falando mesmo. Porque o Tana, a ideia surgiu há uns três, quatro anos atrás e os caras que tiveram a ideia já estavam desde o primeiro dia pensando em inteligência artificial. então, enquanto tem outras ferramentas que estão que estavam prontas e aí começaram a injetar inteligência artificial aqui e ali de jeitos diferentes não que seja ruim tem inteligências artificiais incríveis que estão sendo usadas nesses aplicativos mas você muda o jogo quando você começa a pensar desde o começo nessa integração com a inteligência artificial. Ou seja, isso foi antes do chat GPT existir isso foi antes desse boom de inteligência artificial. E aí essa conexão com a gestão de conhecimento é muito valiosa porque você tem na inteligência artificial uma inteligência que age em cima dos dados sem os dados a inteligência artificial não é capaz de fazer nada ela não é capaz de gerar nada se ela não tiver os dados o que acontece com o chat GPT é que o chat GPT e outros IAs elas são treinadas usando milhões bilhões trilhões de dados só que isso representa vamos dizer assim o conhecimento super geral que está disponível na internet o negócio fica muito interessante quando você junta o seu conhecimento e a sua gestão de conhecimento com o que você valoriza com o que você acredita com os autores que você segue com as ideias exatamente já aprendeu ao longo da sua vida quando você consegue juntar tudo isso num lugar e ter uma integração assim com a inteligência artificial porque aí você está trabalhando num modelo numa estrutura de dados que eu vou falar um pouco mais aqui que foi feita para você conseguir conectar as informações primeiro e conectar as informações que você tem ali dentro com modelos de inteligência artificial para você mandar e enviar parte de informação e você conseguir entrar nesse nesse jeito profundo de conectar com a gestão de conhecimento que você consegue elaborar de uma forma muito mais complexa e completa então isso aí é uma coisa super interessante que eu acho muito valioso de comentar e aí vou mostrar aqui na minha tela uns exemplos na prática de como é que o Tana funciona mas eu queria falar um pouco mais desse conceito da super tag porque a super tag ela é uma essência do Tana e eu queria trazer um paralelo aqui de uma forma onde a super tag pode ser extremamente simples E o Tana foi o primeiro a introduzir esse conceito pelo que eu sei foi né foi foi o primeiro a introduzir o conceito só que tem um tem um um gap aí porque esse conceito não começou na na gestão de conhecimento não começou no mundo de anotações e sim no mundo de engenharia de software então aí as coisas ficam complexas só que você tem a simplicidade de uma tag ao mesmo tempo que você tem a complexidade de um sistema inteiro de software você tem a simplicidade de simplesmente apertar a hashtag escrever uma tag ali naquela naquele naquela pedacinho de nota que você tem então por que que ele é simples e complexo né porque uma tag ela é uma um rótulo né ele tá falando que esse objeto qualquer que seja ele tem uma tag quer dizer que ele representa alguma coisa então esse é o fundamento esse super simples só que a super tag ela é super então tá e aí tem uma dica então esse super ele traz um poder de conexão com outras tags e ele traz um poder de comandos e aí você entra nesse mundo de inteligência artificial só que isso veio das classes de se qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui entender um pouquinho de programação existe essa esse conceito chamado programação orientada a objeto e o objeto é criado usando uma classe e uma classe representa um tipo de coisa e é coisa mesmo porque pode ser qualquer coisa que você tem um um dois sessões você pode salvar dados sobre essa coisa e você pode rodar comandos nessa coisa quando você entra no mundo de software isso se torna módulos do seu sistema isso vai isso vai enfim elaborar para coisas muito mais complexas só que o que o Tana fez ele trouxe esse conceito da engenharia de software que pode ser considerado complexo mas de uma forma intuitiva uma forma fácil de você entender e usar que é uma tag dentro do seu sistema de computador então o Tana ele é uma ele é um sistema de programação só que ele no code então você vai estar programando e criando software usando inteligência artificial usando diferentes partes do seu próprio conhecimento só que sem você perceber que você está programando porque você só vai estar configurando ali a vida a sua vida do jeito que as coisas acontecem o seu conhecimento então isso aí foi a maior relação que eu tive no último ano que foi entender que o Tana na verdade é esse ambiente de programação que você consegue fazer coisas super complexas mas ao mesmo tempo você consegue usar ele de uma forma super simples para você adicionar as tags e saber que você vai poder encontrar essas informações depois e quais são os valores do Tana nesse aspecto do no code por exemplo eu uso o capacetes que ele tem isso no core de trazer a simplicidade dos objetos e eles são focados nisso a missão deles atualmente é deixar simples o Tana também tem essa preocupação ou a maior preocupação do Tana é ser realmente robusto ser algo bem avançado boa reflexão no sentido de simplificar tem uma vertente forte nos valores do Tana que é simplificar só que não necessariamente simplificar as tags e o uso do programa em si mas a missão do Tana é simplificar revolucionar e simplificar a forma com que humanos máquinas e times interagem então mudar o jeito que a gente interage com a informação em vez de mudar de aplicativo 5 20 vezes ao dia porque você tem cada parte do teu trabalho em um lugar você vai criar apresentação no powerpoint você vai ler os seus documentos no Google Docs e aí você vai anotar as coisas no Notion só que aí os seus projetos estão no ClickUp e aí você vai ter que meio que ficar zureta olhando para todos os lados sem saber onde está essa informação o Tana vai juntar tudo de uma forma com que você vai criar as apresentações você vai publicar o seu conhecimento você vai tomar suas anotações você vai ter as suas reuniões vai ter tudo no mesmo lugar e você vai poder usar isso e vai poder rodar a inteligência artificial em cima de todo esse conhecimento para você conseguir fazer qualquer coisa para você conseguir juntar e conectar esses diferentes pontos no mesmo lugar e aí que já tem uma grande vantagem do Tana porque na construção desse do pensamento deles foi desde o início já pensando nessas integrações o que eu vejo em outras ferramentas é que eles vão juntando pedaços é como se tu começasse a base de um bolo que vai dar errado aquele bolo e tu tentasse colocar uma cobertura para disfarçar né então assim pro Notion hoje se tornar um Tana é quase impossível porque teria que mudar toda a estrutura da ferramenta ou qualquer outra ferramenta que já esteja bem construída é muito difícil de se tornar um Tana agora pro Tana que já começou com essa ideia de inteligência artificial no centro dele ele já tem grande potencial porque ele não precisa remendar as coisas ele já tem a visão pronta já está o modelo ali e é super fácil de evoluir essa ideia da inteligência artificial então é aqui que o Tana vai ganhar potencial em relação aos outros né nessa construção desde a base com o IA exatamente você tocou num ponto que é exatamente o que o time do Tana está propondo que é criar uma nova categoria porque não dá para competir com o Notion não dá para competir na mesma categoria você tem que fazer uma coisa que é fundamentalmente diferente que é baseada em diferentes fundamentos então nesse sentido realmente eles tem esse diferencial e eu posso dizer que realmente a vida fica muito mais fácil e fluida eu acho que fluida é a melhor palavra para descrever porque as coisas simplesmente fluem de um lugar para o outro sem você precisar se preocupar e você pode criar a estrutura antes depois é bem interessante eu acho que eu posso mostrar alguns exemplos agora para fundamentar o que a gente está conversando aqui e as pessoas poderem entender exatamente o que a gente está falando sim então eu vou mostrar primeiro a tela do dia que é é um conceito bem importante sim e depois eu vou mostrar uns exemplos de como é que são as coisas funcionando na prática então eu compartilhei aqui a minha tela se eu puder adicionar aí na nossa vou adicionar aqui então esse aqui é o dia de hoje né quarta-feira dia 6 de março e algumas pessoas já vão estar familiarizados com esse conceito de página diária né ou o nó diário porque isso aqui na verdade é um é um nó né o que que é um nó um nó é a parte de uma rede então o Tana inteiro ele é uma rede de várias páginas só que em vez de ser uma página vamos dizer rígida ela é uma página onde você tem um um nó que é um ponto um ponto de dado que conecta em outros pontos de dado e você vai criando uma rede de várias conexões então esse página essa página do dia você pode configurar ela através dessa super tag então isso aqui que tá aqui o day é um template de como eu quero que o meu dia seja aqui dentro do Tana então eu separei em quatro categorias principais e cada uma delas é como se fosse um dashboard então aqui na rotina diária eu vou ter um espaço pra adicionar três objetivos no dia fazer a minha rotina diária um review de noite e aí isso aí é só pra minha rotina e tem um outro lugar aqui que é pra eu acessar o conhecimento que eu já tenho então não adianta nada você ter um segundo cérebro e adicionar um monte de conhecimento lá se você não é capaz de recuperar e acessar esse conhecimento então aqui todo dia tá muito rápido de acessar por exemplo projetos que eu já completei porque aqui dentro tem conhecimento valioso as notas de sabedoria que são as wisdom notes que eu que eu uso pra representar os meus conhecimentos e as coisas que eu aprendo posso acessar tudo que eu já criei todos os meus produtos e tudo mais tá tudo fácil de fácil acesso então eu acho que esse primeiro ponto da nota diária do nó diário é bem interessante porque você consegue mudar o teu ambiente digital de acordo com os seus objetivos então se você tiver um objetivo diferente que é menos sobre execução mais sobre lidar com clientes você vai ter aqui uma categoria que você acessa todos os seus clientes todos os dados de cada um e é bem fácil de fazer as coisas acontecerem então dito isso né o segundo ponto principal aqui do Tana é o nível de indentação então você consegue ir indentando as coisas né então é um outliner nesse sentido que você basicamente tá falando que B e C pertencem a esse A aqui né então são pequenas coisas que vão se juntando e você vai criando um enfim um jeito muito fluido de lidar com as informações né então entrando um pouco mais na nos exemplos práticos aqui que eu queria trazer isso é algo legal que o Felipe mostrou agora só te interrompendo um pouquinho Felipe dentro do Tana algo que eu achei interessante que é diferente um pouco das outras ferramentas ele é um outliner só que esse nó dele quando você aperta no bullet ele é uma página é como se fosse uma página do Notion pra quem tá acostumado com Notion outros aplicativos então cada nó ele pode ser um foco do teu pensamento por isso que ele é um aplicativo ao mesmo tempo de pensamento raso e pensamento profundo porque eu posso simplesmente jogar bullets ou seja pensamento raso mas se eu quiser me aprofundar em um nó específico é só clicar nele e aí ele vira uma página em branco que eu posso cara aprofundar aquele pensamento exatamente então aqui tem um exemplo bobo que é o ABC sim o A ele fica como caminho aqui em cima mas se a gente voltar pra página de hoje aqui dentro já vai ter um outro exemplo perfeito que é a própria apresentação que a gente tá fazendo aqui agora isso eu considerei como um projeto só que dentro do projeto eu fui lá e eu adicionei exemplos os exemplos que eu quero lidar que eu quero mostrar aqui dentro desse projeto então né esse nível de foco que eu clico aqui nos exemplos eu vou lá pra essa nova nota e aí eu vejo aqui em cima né de onde isso onde isso pertence né onde é que isso vive aqui dentro do meu do meu Tana e consigo focar no que tá aqui né muito mais é um modelo de de gestão né de pensamento bem interessante e eu vou te falar que a minha cabeça só funciona assim Léo hoje em dia eu só consigo organizar as coisas em camadas assim sim então tudo que eu faço vai ser vai ser nessa nessa base eu tô pensando aqui onde é que eu posso achar um exemplo mas mas enfim eu vou sempre organizar as coisas nessa aqui é uma nova nota um exemplo que eu que eu já trouxe aqui então organizar conhecimentos eu vou sempre já tipo cria um ponto inicial e aí eu vou e boto quais são os filhos né dessa ideia aqui né então eu posso usar diferentes recursos enfim depois eu posso mostrar um exemplo mais elaborado mas então aqui dentro dos exemplos eu queria falar um pouquinho sobre o que é uma super tag então eu já mostrei um pouquinho do exemplo do dia mas eu queria mostrar esse exemplo com uma nota então se eu tenho uma nova nota e agora ela tá sem a tag eu posso adicionar essa tag da nota e aí o que isso faz eu eu expliquei brevemente isso traz um template que vem com essa super tag então esse template tem vários campos né que são essas são esses esses lugares pra você armazenar informação né campo é o nome técnico mas é super simples de entender então por alto aqui é quais são os projetos a qual essa nota pertence e quais são as áreas a qual essa nota pertence esse plus aí em cima ele é como se fosse uma template mesmo né é uma template como se funcionasse uma template de bancos de dados é isso? vamos mostrar a configuração da super tag aqui então o template em si é isso aqui que tá na direita se são projetos áreas pessoas conteúdos que eu tô escrevendo e por aí vai e aí o que eu fiz eu escondi a maior parte desses campos porque eu não quero ver eles toda vez que eu crio uma nota então esses que estão com mais aqui são coisas que eu escondi então vamos dizer ah sim são propriedades são todas as propriedades então propriedades da super tag que estão escondidas e aí eu clico aqui e ela aparece pra eu pra eu preencher ou tem uns outros tipos de configuração que você pode ajustar também inclusive aqui já tem um um spoilerzinho né isso aqui essa brilhante aqui do lado é um comando de inteligência artificial né então é um campo que já vem embutido com um prompt que vai rodar em cima dessa nota e vai gerar um resultado aqui né vou mostrar esse um pouquinho mais embaixo e outro diferencial só pra dar uma acrescentada já que o Felipe comentou é que dentro do Tana o prompt da IA você pode personalizar é algo que em outras aplicativos de notas é quase não tem essa função entendeu você tem que usar a personalização da própria ferramenta agora dentro do Tana não você consegue criar prompts personalizados eu não sei se o Felipe vai trazer um exemplo assim mas dá pra fazer vou com certeza vou mostrar inclusive tem a mesma nota aqui com dois prompts diferentes né que a gente vai rodar pra ver a diferença sensacional mas então assim o que eu queria mostrar com essa com essa primeira nota é o funcionamento mais básico que é você adicionar essa super tag então agora isso tem duas implicações principais a primeira é que agora eu consigo pesquisar por essa nota então eu vou mostrar isso ali em cima eu consigo encontrar isso aqui que é um problema muito sério com a gestão de conhecimento gestão de projeto que é encontrar as coisas que você cria isso é muito crítico muito importante de segundo são esses campos que eu consigo conectar essa nota com projetos que eu estou trabalhando então eu vou adicionar aqui Tana e Léo em algum lugar que vai aparecer que é a apresentação do Tana então quer dizer que essa nota aqui eu estou falando que ela pertence ou ela se conecta com esse projeto que é a apresentação sobre o Tana na semana na produtividade e aí isso tem uma nova implicação que desconecta nessa primeira e eu vou mover para cá para a gente entender isso que é agora que eu conectei aquela nota com esse projeto eu posso vir aqui no projeto e se eu vir aqui para baixo eu posso ver que tem quatro referências então uma nova nota aparece aqui na página do projeto automaticamente então só de conectar a nota com o projeto eu sou capaz de encontrar a nota no projeto né isso é um backlink que é bem popular no Brilion no Roam em outros aplicativos também só que aí aqui a mágica do Tana vai um passo adiante que eu tenho o que eu chamo de estação do projeto então aqui eu tenho uma estação onde eu vou ter vários várias categorias de informação sobre o projeto uma delas é a nota então aqui eu já posso ver que na busca ou seja na própria tela principal vamos dizer desse projeto eu já consigo acessar aquela nota que eu criei em qualquer lugar do meu Tana e eu associei esse projeto então essa aqui é uma característica na minha opinião a mais central então ela ela não é a mais poderosa como efeito mas com propagação ela é a mais poderosa porque ela te dá uma nova forma de lidar com informação porque isso aqui vai representar uma base de dados só que não é uma base de dados relacional rígida é uma base de dados fluida é uma base de dados como um formato de uma rede e essa é a beleza do Tana que a gente também encontra no Capacities como são duas ferramentas orientadas a objetos quando o Felipe fez essa relação esse link entre as coisas não é engessado que nem no Notion por exemplo se a gente tivesse uma propriedade do Notion quando a gente conecta com outra propriedade ele só conecta com propriedades do mesmo tipo por exemplo se eu tivesse relação com projetos eu só conseguiria colocar ali páginas de projetos que estão dentro de um banco de dados de projetos no Tana e no Capacities esse link é diferente você pode colocar nessa propriedade esse link qualquer coisa dentro do Tana qualquer objeto é um nó e dentro do Capacities qualquer objeto é um objeto porque lá eles chamam de objetos mas o funcionamento é muito parecido e isso dá um poder absurdo que o Felipe já está mostrando para nós quando a gente quer encontrar alguma coisa vai ter tudo linkado ali mas são coisas de com propriedades diferentes você viu que ele conectou uma nota um projeto tudo no mesmo lugar isso é muito mais fluido do que uma rigidez pois é e aqui já vou engatilhar no próximo exemplo porque vai demonstrar de uma outra de um outro ângulo exatamente o que você acabou de falar que é eu tenho aqui por exemplo uma busca onde eu encontro todos os comandos de inteligência artificial que eu tenho dentro do meu Tana então aqui eu fiz uma busca que eu vou até expandir para quem tiver interessado em aprofundar um pouco mais só que é uma é uma consulta uma busca que tem uma expressão lógica então eu vou falar bem por alto para você entender show senão não se preocupe porque isso aqui não é iniciante então você tem uma busca que é que é lógica de end e aí aqui eu vou separar em or que é o ou então eu vou buscar tudo que é ou um AI command ou um command node ou um field command então eu estou no mesmo lugar juntando três tipos diferentes de comandos de inteligência artificial e aí se eu descer um pouquinho aqui você vai ver que ele aparece em ordem todos os diferentes tipos de comando que eu tenho aqui dentro do meu Tana então consigo diferenciar os diferentes tipos de comando e ainda encontrar todos eles no mesmo lugar aqui então se tiver interesse em algum desses especificamente posso até abrir depois mas também tem o outro componente do comando que é o prompt então o prompt eu uso não só aqui dentro do Tana como fora do Tana então se eu estiver usando uma outra ferramenta o chat GPT por aí vai eu tenho aqui uns prompts que eu consigo organizar aqui dentro do Tana então na medida que eu for criando prompts em outros lugares eu consigo trazê-los aqui para dentro adicionar essa tag do prompt e eu vou ser sempre capaz de encontrar essa informação a gente estava falando ali de recuperar a informação que você cria é muito difícil se você estiver usando pasta é muito difícil é muito difícil comprar uma informação há 3, 4 anos atrás eu li aquele livro do How to Take Smart Notes tomando notas inteligentes acho que não tem uma tradução desse livro tem hoje em dia tem como escrever boas notas isso e aí eu mudei completamente a minha forma de ver o mundo que é de nunca mais confiar e meio que depender dessa estrutura de pastas e arquivos você enterra o seu conhecimento dentro de uma pasta você nunca consegue acessar ele de novo então o legal do Tana são essas buscas você consegue usar essas equações lógicas para trazer diferentes informações exatamente quando você precisa é o caso do projeto aqui que eu estava mostrando tem até esse outro exemplo de um projeto aqui que eu estava trabalhando no curso do Thiago Fort que a gente mencionou só antes de tu apresentar só para elucidar um pouco o que tu falou para a galera também entender o potencial do Tana ele é uma ferramenta muito poderosa para divergência de pensamento ou seja você viu que o Felipe ele consegue criar vários nós de diferentes com diferentes tags e espalhar pelo sistema dele só que quando ele vai fazer uma busca que é essa query com essa lógica ele consegue conectar tudo de uma vez ou seja converge tudo num lugar só então você vê que ele divergiu para criar que é para criei um comando criei um comando de nó criei um comando de campo e depois ele convergiu tudo agora eu quero ver tudo junto então a ferramenta poderosa e veloz para divergir e convergir muito rápido isso você não vai encontrar em qualquer ferramenta é muito difícil uma ferramenta ter essa estrutura muito muito bem pontuado e realmente essa divergência e convergência são partes essenciais do nosso trabalho quer a gente identifique isso ou não elas estão sempre presentes aí então realmente o Tano é bem capaz de divergir porque vocês viram que eu posso criar uma nova nota em qualquer lugar e depois convergir porque aí eu consigo encontrar essa nota não em qualquer lugar mas sim no lugar específico onde ela pertence onde eu quero usar essa nota então esse é o exemplo que eu vou mostrar aqui que é um projeto que é o lançamento do curso do segundo cérebro aqui no Brasil e aqui eu tenho poucas notas como vocês podem ver tem seis notas aqui só que uma delas é muito importante e eu até dei uma tag diferente aqui que em vez de ser uma nota ela é uma nota central porque ela é importante e eu quero ver ela de uma cor diferente então se eu expandir isso aqui eu vou ter um basicamente um breakdown de tudo 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 que eu precisei fazer para o projeto inteiro então não é só porque tem poucas notas que ela vai ser pouco importante é um projeto pouco importante e aí entra de novo naquele lance de eu estou aqui no projeto e aí se eu clico na nota eu já vejo numa outra profundidade num outro nível e aí eu posso claro continuar indo se eu quiser falar só sobre a configuração da Hotmart eu clico aqui e vou ver só as coisas sobre a configuração da Hotmart só que eu posso sempre voltando e tendo essa visão de diferentes níveis mas é nesse lance de convergência aqui eu também tenho links eu posso ter tarefas então eu meio que junto tudo eu não usei tarefas mas eu tenho junto tudo no mesmo lugar para trabalhar então aí está o lance que é até um princípio importante da gestão de conhecimento que há muita gente e eu comecei nesse barco encontra a gestão de conhecimento e fala pô isso aqui é interessante gestão de conhecimento eu vou me tornar mais sábio eu vou conseguir combinar as minhas informações vou expandir o meu conhecimento só que aí a gente acaba se desconectando do mundo real que é a prática como é que eu vou executar usando esse conhecimento que eu adquiri exatamente em vez de ficar sonhando e elaborando então para mim o que clicou aqui no Tana é essa ideia de você criar um dashboard onde você consegue juntar tudo sobre aquele projeto então você consegue explorar o seu conhecimento desenvolver as suas ideias só que isso é super prático porque você volta para esse lugar onde você fala tá agora é hora de trabalhar vamos lá então eu vou clico no projeto tem tudo que eu preciso só preciso trabalhar entendeu sim e essa expansão focal é muito sensacional do Tana eu acho que foi uma das principais funções que eu achei muito foda da ferramenta assim me ganhou bastante nessa questão que nem eu tava falando outro dia eu e o Felipe a gente fez uma reunião mais interna outro dia eu falei cara hoje eu precisava só pensar em um nó específico assim tipo eu tava fazendo uma VSL e dentro dessa VSL eu queria pensar num ponto forte ali que eu iria chamar no vídeo e aí eu só expandi aquele nó e só pensei sobre aquilo sem perder todo o raciocínio do macro né então o Felipe acabou de mostrar pra gente o quanto isso é potente ele tem o macro então a view de tudo que ele tá fazendo mas se ele quiser focar em uma coisa específica é um clique ele entra ali naquele nó e pronto pois é e eu fui numa direção mas tem a outra direção né se eu clicar aqui na tag de projetos eu venho pra página onde eu tenho todos os meus projetos então daqui eu vou ter novamente várias visões diferentes que vão ser os meus projetos ativos os meus projetos como um todo eu posso ver diferentes granularidades diferentes filtros né então eu posso tanto aprofundar no nível da nota como voltar e ir mais longe ainda pro nível de todos os meus projetos então é bem sensacional bom e aí Léo o que a gente fala agora eu tava pensando em entrar nos comandos de inteligência artificial já acho que tá na hora né sim sensacional então aqui a gente viu nesse primeiro ponto nesse aspecto a potencialidade da ferramenta pra criar coisas pra encontrar coisas e pra executar as coisas né só nisso que ele falou e ele falou de um jeito super simples tá ele não entrou no aspecto avançado da coisa então o Tana ele pode ser usado até do cara iniciante até o cara que quer avançar mesmo o cara que quer entrar a fundo ali então é uma ferramenta muito versátil e poderosa e agora pode mandar bala aí pode mandar bala que a IA do Tana me interessa muito sim então pra fazer as coisas em etapas eu vou simular aqui o que seria uma captura usando meu celular não sei se dá pra ver mas esse aqui é o aplicativo do Tana Capture né depois quando vocês entrarem pro Tana e baixarem vocês vão entender mas aqui eu tenho a habilidade de gravar um áudio de voz então eu tô gravando aqui esse áudio isso aqui é só um exemplo eu vou usar aí só pra mostrar como é que como é que esse áudiozinho que você tá vendo aqui explorando o Tana apareceu no meu Tana em primeiro lugar né pra gente ver todas as etapas do processo então tô gravando o áudio aqui eu vou mandar ele pra dentro do meu Tana tá enviado e aí agora eu vou clicar na minha captura pra ver todos os itens que eu já capturei né aqui vai ser desde sei lá janeiro alguma coisa assim de vez em quando eu limpo ela de vez em quando eu vou deixando vou limpando aos poucos importante você se entender com o seu próprio sistema exatamente então aqui eu tenho uma tag que se chama nota de áudio e aí ela vem com esse botãozinho que é transcrever o áudio no caso ele já até rodou automaticamente aqui com com o comando interno mas enfim o que eu quero mostrar é eu basicamente peguei isso aqui vou trazer esse aqui esse áudio como um exemplo e aí eu transformei esse essa nota de áudio simples comum numa nota de brainstorm por exemplo então nessa nota de brainstorm eu tenho um comando que ele tá em inglês eu vou até ver se eu mudo aqui rapidinho a configuração pra português é não se assustem é isso aqui é configuração interna só isso e aí eu vou clicar aqui e ele vai basicamente pegar todo um um áudio que eu escrevi né então quando eu clico pra transcrever ele vai armazenar tudo que eu falei aqui nesse campo né que é o é o transcrição do áudio e aí eu vou rodar o comando que ele vai gerar uma lista de ideias que eu tive durante esse áudio então esse é um exemplo né de um tipo de informação que eu posso extrair do de um áudio que eu estiver gravando então ele vai rodar e ele vai retornar aqui uma lista de ideias com uma tag já de ideia e aí ele vai basicamente representar tudo que eu falei nesse áudio né eu vou ver se a gente consegue achar alguma coisa é simples né isso aqui é legal então enfatizar os benefícios tutana com a capacidade de definir claramente os tipos de coisas coisas lembra que eu falei das coisas e quais são as conexões entre esses diferentes objetos né então a partir do áudio eu tenho um comando que é que é um prompt é próprio né bem estruturado bem configurado galera eu espero que vocês tenham sacado isso aí porque não é um simples transcrever áudio ele não só transcreveu o áudio olha o que aconteceu aqui ele transcreveu o áudio ele já meio que fez um parse das coisas né ele foi fazendo um parse ele quebrando essa informação já identificou o que que era ideia e já jogou na propriedade ideia isso em segundos não levou nem 30 segundos um simples botãozinho ali olha o potencial dessa ferramenta cara e aí ó vou mostrar um um pequeno desvio aqui um passinho além se eu voltar lá no nosso projeto é tá um nível acima aqui né vocês viram que eu cliquei aqui em cima se eu vim aqui em ideias todas as ideias que foram geradas no áudio já estão acessíveis aqui dentro desse dashboard do projeto meu Deus isso é muito foda isso é com uma ideia se for com tarefa mesma coisa todas as tarefas que ele identificar no áudio vão vir aqui pro projeto automaticamente se você seguir claro a estrutura que o Tana precisa pra isso acontecer né mas é possível é possível hoje já e como que eu posso criar esse prompt assim partindo do zero né não sei se é simples de explicar é é mais simples de explicar do que de de criar sim mas assim eu posso mostrar o a estrutura do meu prompt aqui mas é tem dois componentes é tem vamos dizer um componente que é a configuração aqui né que é você identificar o filtro e saber usar essa configuração aqui do ask.ai que é o principal comando de inteligência artificial aqui no Tana e aí aqui dentro né isso aqui tudo que eu tô considerando configuração mas tem o prompt você saber escrever um prompt que vai consistentemente te entregar isso aqui né uma output bem claro formatado isso aqui eu criei há sei lá oito meses atrás seis meses atrás então e como aparece aquele botão ali do lado tipo é automático isso vem aqui dessa configuração que é o filtro para o botão aparecer basicamente então se você ver aqui a lógica é que ele precisa da transcrição do áudio mas não pode estar preenchido aqui o brainstorm das ideias porque quando você clica ele preenche e aí quando você clicou o botão você não precisa mais do botão ele sona sim então assim tem essa parte da configuração que é tranquilo de você acessar a documentação e conseguir entender mas só de ler ali já é muito simples ali tipo eu bati o olho eu já meio que entendo né tipo qual que é o nó alvo ou seja para onde que ele vai mandar a informação qual modelo que ele vai usar chat GPT 4 se tu tiver o chat GPT 4 você consegue integrar ali é super simples de integrar com o token você vai no no OpenAI pega o token coloca no TANA vai funcionar perfeito depois ali você vai escrever o prompt como se estivesse escrevendo para o chat GPT também bullets tudo bonitinho então basicamente esse prompt ele precisa ser em inglês ou pode ser em português não pode ser em português é que eu escrevo os prompts em inglês naturalmente assim que para mim faz mais sentido lógico e a performance é um pouco melhor em inglês também tem esse essa informação valiosa aí que o prompt em inglês ele vai ser interpretado melhor do que o prompt em outras línguas porque ele vai ter que traduzir o prompt para inglês antes de rodar ele sim então mas então assim eu basicamente explico tudo em grande detalhe que ele precisa fazer para gerar esse comando aqui mas o mais importante é é isso aqui é um exemplo então quando você dá um exemplo do que você quer com a formatação que você quer ele entende tranquilamente e aí a parte de automaticamente conectar as coisas ela vive nessa super tag da ideia então se eu abrir essa super tag da ideia ela que está conectando ela está trazendo aqui uns novos campos e ela conecta diretamente com o projeto a qual essa nota está conectada então ele usa esse mesmo campo aqui ali na ideia então é meio que são esses dois pilares que é você entender como é que funcionam os comandos então são essas configurações aqui sim configurações e você saber escrever o prompt para explicar exatamente o que você quer e ter um resultado legal massa muito massa então esse aqui é o primeiro nível então eu mostrei o prompt um pouco mais simples e para referenciar por exemplo o output onde que eu vou colocar o único jeito de mandar informação é pelas configurações de propriedades ali pelo que eu entendi ou pelo comando do prompt eu consigo referenciar para onde vai a informação o que você repete aí o que você quis dizer exatamente por exemplo ali a gente tinha configurações de propriedades por exemplo o nó target era uma propriedade já meio que nativa vamos dizer assim isso dentro do prompt do comando eu consigo referenciar algum nó algo do tipo para onde vai a informação aqui dentro você pode fazer isso aqui que é você está referenciando esse desse campo aqui dentro do dentro do prompt então isso é super importante e além disso você consegue criar uma busca aqui lembra que a gente estava falando das buscas aqui eu posso criar uma busca nesse caso não tem nenhuma informação importante que eu queria botar aqui mas se eu quiser trazer sei lá todos os autores que eu tenho referenciado aqui posso trazer todos os autores que eu tenho dentro do meu do meu Tana então ele vai usar esses autores aqui no prompt porque esse é só um exemplo poderia ter alguma explicação para isso mas enfim você está trabalhando com com tarefas você pode querer botar quais são todos os seus projetos ativos para você ter uma enfim sugestões de onde por exemplo onde aplicar essa informação então você acabou de aprender um negócio de um livro você tem lá um comando que você manda todos os seus projetos e fala pô eu quero aplicar essa informação esses são todos os projetos que eu estou trabalhando me dê sugestões para aplicar isso então isso aí já seria bem maneiro só esse comando já me convenceu só esse comando já me convenceu que vale a pena até tivemos uma pergunta aqui do Sérgio pelo que eu estou vendo deixa eu só colocar aqui na tela pelo que eu estou vendo a curva de aprendizado é um pouco mais complexa que o Haptabase que ainda não tem integração com AI porém cara isso é algo que tu não precisa se preocupar com curva de aprendizado se tu levar dois anos para aprender isso vale a pena porque cara o que isso vai te economizar de tempo depois vai meio que ser um retorno pífio esses dois anos que tu perdeu vamos dizer assim investiu no aprendizado né pois é eu diria que sim Sérgio é uma curva de aprendizado um pouco maior mas a tendência é que ela se torne cada vez menor porque eu fiz o trabalho sujo né tipo eu passei um ano mais de um ano estudando essa ferramenta identificando todos os pilares todas as habilidades que você precisa para usar ela tudo que está envolvido todos os componentes e eu tenho esse mapa agora né depois de um ano e meio usando ela então daqui a seis meses por exemplo eu vou poder criar um produto aqui em português para todo mundo acessar que vai te explicar exatamente como começar a usar o Tana então sensacional você é o primeiro aluno o aprendizado vai diminuir com o tempo né pode ter certeza você é o primeiro aluno conto com você show de bola bom mas dando sequência aí eu acho que a gente pode mostrar uma versão ainda mais legal desse mesmo comando do mesmo áudio que é em vez de gerar sombra em storm eu quero que ele gere um esboço de um artigo e aí eu vou eu já tenho até uns experimentos que eu estava fazendo aí mas eu vou até rodar novamente aqui o esboço aqui para vocês verem que eu não estou inventando que isso aí está sendo gerado por inteligência artificial então mesmo o texto né está novamente aqui na transcrição de áudio só que em vez de extrair de somente extrair as ideias esse comando aqui eu peço para ele escrever um artigo então ele vai basicamente definir o esboço de um artigo então ele vai pegar todas essas ideias ele vai juntar elas numa estrutura que serviria para eu escrever um artigo sobre esse tema né então aqui já já de cara ele bota aqui Tana suas características então aqui ele vai explicar em geral as mesmas ideias que estavam ali em cima mas numa granularidade um pouco mais mais precisa assim né porque ele vai estar agora relacionando essa ideia a essa sessão né depois ele vai vamos falar então da inteligência artificial vamos falar das conexões então imagina que você pega um áudio de 20 minutos que você falando com a inteligência artificial e depois você sai com o esboço de um artigo bonitão assim cheio de ideia então isso aqui já é um pouco mais avançado é um prompt mais mais elaborado mas assim é possível já tá aqui né já tá rolando dentro do Tana e aí o que é muito legal também quando você consegue fazer um uma cadeia de comandos né então eu primeiro pedi um esboço do artigo aí eu criei um comando ontem que é não tá nem nessa nessa tag é um comando aqui sozinho nesse nesse exemplo que é faz uma um esboço mais detalhado então em vez de colocar só o que você tem aqui nos bolsos eu dei umas informações sobre o Tana e falei explica de uma forma mais clara tudo que tem no Tana então você pode ver que aqui ele ele usou e juntou as duas coisas né tipo eu dei pra ele eu posso posso até mostrar rapidamente aqui o prompt porque isso aqui eu fiz ontem rapidão então eu dei aqui conhecimento sobre como o Tana funciona então aqui dentro você vai ver que tem uma explicação do que que é o Tana ele é um grafo de conhecimento ele tem nós e arestas ele enfim lida com diferentes tipos de dados e por aí vai eu fui incrementando né e aí quando eu juntei as duas coisas ele me cria um artigo detalhado né falando a introdução o que é o Tana as funcionalidades como funciona cada uma dessas funcionalidades né quebrando elas em diferentes etapas e aí como é que você pode usar no sentido mais organizar sua vida digital enfim por aí vai né então pra mostrar que você consegue combinar as coisas criar umas cadeias de comandos e isso aqui vai melhorar eu só não posso falar muita coisa mas isso aqui vai ficar mais fácil no futuro que massa e essa identação ela atinge dois níveis só eu consigo ir além assim ter uma identação maior que dois níveis olha aqui ele já foi a três níveis tem três níveis e ele pode continuar vai depender da vai depender do do formato que você explicar no prompt se você quiser que ele vá você pode definir esse formato e ele vai seguir vai embora e como é que tu define isso por exemplo nessa hierarquia vamos pensar em termos de artigo então tu define a primeira hierarquia como título a segunda como subtítulos e a terceira como argumentos seria mais ou menos isso? olha eu vou te falar que eu não defini isso aqui sério? meu Deus eu posso mostrar o prompt que eu escrevi ontem aqui eu falo eu escrevi até em português esse porque eu já estava pensando nesse exemplo aqui então eu expliquei para ele o que ele tinha que é o esboço do artigo que é aqui aqui está o esboço do artigo e aí pedi para ele use markdown com indentação e aí ele entendeu que era para usar markdown e meio que separar em hierarquias e aí ele fez isso por conta própria ele que definiu se ia ter a introdução e esse esboço do artigo já era uma IA antes então é meio que ele pegou uma IA e continuou gerando outras coisas então são dois comandos de IA em um sim sensacional o que eu estou que eu posso fazer ainda que é super legal é mudar isso aqui manualmente então se eu vejo que está faltando alguma coisa eu vou lá adiciono mudo e aí a IA continua rodando depois do meu input vamos dizer assim absurdo absurdo então isso aí é e aí um outro exemplo ainda só para continuar eu pedir para ele transformar esse segundo esboço num roteiro para conversa que seria eu e você conversando aqui hoje então ele separou novamente ali introdução o que é Altana e aí se eu expandir aqui ele fala explicar que é um grafo de conhecimento com nós e arestas que são os pontos e as conexões entre esses pontos e por aí vai e assim galera o que você pode fazer também né no caso do Felipe ele concentra toda a informação ali mas por exemplo digamos que tu é um escritor vamos dizer assim tu pode pegar essa resposta e transferir para o teu aplicativo de escrita para terminar esse artigo depois mas olha só o quanto de tempo que tu economizou em um prompt né tu basicamente tem que gastar um tempo para achar o prompt ideal ali para você depois esse prompt vai rodando vai rodando e vai te economizando tempo a cada iteração que você faz porque você não tem que refazer ele né depois ao longo do tempo é só tu executar isso é sensacional sensacional mesmo e ele roda sem eu precisar apertar o botão ali tipo tem algum jeito de fazer isso? eu não sei exatamente se eu posso responder essa pergunta mas ainda talvez ainda não mas vai ser possível sim de rodar automaticamente as coisas que massa essa ferramenta tem muito potencial muito é legal e aí você falou de tirar as coisas do Tano né mas se eu tiver um artigo inteiro que eu quero copiar e colar eu posso colar tudo jogar aqui e começar a fazer pergunta para o artigo por exemplo e aí não é que nem um chat GPT que você pode fazer exatamente a mesma coisa só que ele vai ficar arquivado lá nas conversas específicas que você teve no dia 6 de março de 2024 você nunca vai saber conseguir chegar lá de novo né sim no Tano você vai ter isso e você vai lá e bota uma tag que é artigo discussão com um artigo e aí depois você pode encontrar literalmente todas as discussões que você tiver com todos os artigos que você já leu você bota lá numa super tag cria uma busca e consegue encontrar tudo depois né então sensacional guardado seu conhecimento fica salvo aqui você consegue usar inteligência artificial cabo a rabo e isso vai melhorar né porque a gente tá no começo dessa era de inteligência artificial é como se tu tivesse emprestando o chat GPT num ambiente melhor pra tu pesquisar coisas exatamente e não só o chat GPT né porque hoje em dia só conecta com o chat GPT mas isso já posso adiantar com tranquilidade que eventualmente você vai conseguir conectar com qualquer modelo de inteligência artificial aqui dentro né então você tem uma plataforma unificada onde você consegue trabalhar com todo esse tipo de tecnologia né sensacional gostei muito pode continuar aí manda bala que a gente tá pirando aqui bom então vamos juntar eu gosto sempre de trabalhar com conexões né nunca fatos e ideias isoladas então trabalhando em cima desse conhecimento que você gerou tem uma uma funcionalidade muito maneira que é o tá na publish né por enquanto eles estão com publish só de páginas isso já dá um indício de que eles vão ter outros tipos de publicação né na internet em sites no futuro então aqui um exemplo é eu gravei uma série de quatro aulas de prontos avançados pra comunidade do do Alan Nicolas que aí tá dentro da comunidade dele lá pra formação dele e aí só que se eu quiser dar isso aqui pra um amigo meu por exemplo pra um cliente meu eu posso copiar aqui o o o link disso aqui eu vou mostrar como é que isso seria na web né então eu copio esse link aqui compartilho com meu amigo e aí tá lá as quatro aulas que eu que eu gravei né isso aqui é um exemplo né no caso aqui poderia ser um artigo inteiro que eu escrevi aqui dentro do Tana que eu vou lá e eu eu publico na internet eu posso compartilhar com qualquer pessoa então aquele lance né de você remover as diferentes plataformas e juntar tudo de uma forma mais simples né mais conectada daqui você lê seu conhecimento você estuda você conecta as coisas você usa a inteligência artificial pra aprofundar e já publica direto entendeu você não precisa de um site claro que pode ter um blog lá mas você não precisa disso né e a ideia é avançar com essa com as funcionalidades dessa né dessa dessa ideia de publicar as páginas que hoje em dia ainda é limitado vamos dizer assim né e esse é um dos critérios que eu mais valorizo em aplicativos pra cérebro digital segundo cérebro como você quer chamar é essa questão do compartilhamento né principalmente como eu sou uma pessoa pública que eu preciso compartilhar meu conhecimento de fato e até quem não é uma pessoa pública mas cara a beleza de ser uma pessoa inteligente a beleza de tu fazer anotações inteligentes é tu poder compartilhar é tu subir a sabedoria das outras pessoas também então ter essa função de um jeito fácil e simples cara é muito legal muito legal mesmo com certeza pois é isso aí foi até um dos grandes grandes aprendizados que eu tive estudando com o Thiago Forte antes de trabalhar com ele mas trabalhando também é de se expressar é de ser capaz de criar alguma coisa com aquilo que você aprende com aquilo que você estuda com aquilo que você trabalha mesmo né você pode às vezes trabalhar 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 mas você não você não se expressa mesmo você não cria alguma coisa que você consegue compartilhar pra agregar aos outros também né às vezes você fica limitado num enfim numa coisa específica e acaba não não pensando nisso né então exatamente show de bola bom eu tô finalizando acho que os próximos dois exemplos seria mais uma vamos dizer assim uma forma diferente de olhar pra coisas que a gente já falou aqui que seria por exemplo pegar um um autor aqui e aí criar uma um overview desse autor que é quais são as maiores contribuições dele quais são as áreas de conhecimento onde ele tá inserido então é mais pra mostrar que você consegue ter um grafo de conhecimento né que é uma base de conhecimento sim e aí você vai lá e amplia ela né então eu tenho aqui imagina que pra todos os autores que eu já li alguma coisa né que eu tenho interesse em aprofundar eu posso vir aqui e pesquisar quais são as principais contribuições desse autor porque às vezes você só lê um livro gostou mas nem sabe do que ele trabalhou na vida então esse é um exemplo mais um exemplo nessa mesma categoria que é um isso aqui é um campo de inteligência artificial né que eu clico isso aqui ele roda o comando e retorna aqui quais são as áreas isso é bem comum de acontecer só desculpa te interromper um pouquinho mas quando o assunto é autor né é bem comum a gente ler o livro mais famoso do autor só que o melhor livro dele ninguém conhece assim por exemplo tem o Mark Manson que ele tem aquele livro a sutil arte de ligar o foda-se eu achei uma merda esse livro mas outro livro dele sobre inteligência emocional é incrível cara então assim é legal tu se aprofundar em mais trabalhos do autor e às vezes teve um autor que tu gostou tu nem sabe que ele tem uma linha de livros e aí você descobre isso com um simples botão ali uma simples pesquisa ali que tu vai expandindo essa linha tu consegue se aprofundar ainda mais eu chamo isso de estudo longitudinal onde tu vai criando cada vez mais campos e mais longitude para o teu estudo tu não deixa a ideia morrer tu vai criando novos caminhos nesse sentido aí puta né é genial porque você consegue ter a gente usou o termo objeto né então isso aqui nesse caso o autor Tiago Forte é um objeto da categoria da classe da super tag autor então para cada categoria que você tem você consegue criar esse tipo de de exploração né de estudo longitudinal como você falou então você consegue ter uma estrutura clara de como fazer essa expansão em outras direções né então e esse autofill ele não foi personalizado né tu só fez o comando ali ou estou enganado então autofill é uma função que eu não uso muito mas mas não não é essa aqui não está sendo representado aqui o autofill ele em geral ele pega itens do seu próprio TANA para preencher campos que você que você propõe mas eu acho que ainda não funciona muito bem eu prefiro fazer manualmente as coisas esse botão do overview tu personalizou também ou não é que ele apareceu diferente do outro né que ele aparece aí do lado pois é são dois tipos de comando diferentes né se a gente voltar lá em cima lembra que eu tinha três categorias de comandos aqui um deles é o comando que eu clico esse é um comando mais completo porque ele consegue puxar informações e alocar informações de uma forma diferente mas ele é bem parecido com o comando de campo então esse aqui é um campo de IA por isso que ele tem esse botãozinho no campo né ou seja ele está aqui no nível então cada campo ele vai ter um comando e um prompt diferente né exatamente se eu expandir aqui o eu tenho o campo de IA eu tenho aqui uma uma opção de AI enhanced né que é melhorado com IA e aí eu tenho aqui também a opção de ter um prompt customizado né ou seja você pode simplesmente pelo nome do campo rodar um comando ou você pode escrever um prompt eu geralmente sempre escrevo prompt nem que seja uma frasezinha simples sensacional então sim são esses dois tipos diferentes né é meu amigo tu está com um poder absurdo nas suas mãos aí olha eu sim eu estou há um ano mexendo com essa ferramenta e a quantidade de vezes que eu já comecei a sentir um arrepio de corpo inteiro falando tipo cara isso aqui é muito irado e muito poderoso foram algumas ocasiões onde eu senti isso sensacional de exemplos que eu tinha prontos aqui né isso aí era tudo que eu tinha para hoje Léo então se a gente quiser guiar a conversa para um novo rumo se quiser fazer mais perguntas se quiser pedir para eu explicar ou mostrar mais alguma coisa vamos lá sim e galera vão mandando perguntas aí para o Felipe tá para a gente começar aqui a responder vocês e vão mandando feedbacks também para eles se vocês curtiram se ficou boa a didática né se vocês conseguiram entender algum ponto da explicação que não foi entendível a gente pode responder aqui vocês fiquem à vontade tá queria já aproveitar para agradecer o Felipe por essa apresentação que tá incrível cara eu tô aqui ó louco para já abrir a documentação do Tano e começar a estudar eu já conheci algumas coisas dessa parte da IA desse prompt personalizado mas eu ainda não tive tempo de sentar e de fato falar cara eu vou focar nisso então eu esperei esse encontro com o Felipe para entender o que dá para ser feito e agora eu tenho uma boa ideia do que pode ser feito do que dá para ser explorado ali essa questão de cara transcrever o áudio já mandar tudo bonitinho com a tag depois uma query para tu convergir tudo nossa cara isso aí pra quem é autor assim que eu tô escrevendo meu livro isso é perfeito que nem ele já tinha comentado comigo Léo se tu quiser sair para andar no parque ficar só conversando com você no áudio você tem seu livro ali em quantas horas três horas depende mas pode ser rápido show de bola o Alexandre perguntou aqui vou exibir aqui na tela você tem algum curso de Tana já tem planos para isso então o que eu tenho no momento é um sistema pronto né então eu montei um sistema posso até mostrar assim quais são as categorias principais né que é uma mistura de uma metodologia então é tipo um curso sim de segundo sério e ele vem com o template pronto que é meio que toda a implementação já feita né então posso compartilhar o link aqui com com o Léo depois mando para vocês fica à vontade tá no meu site também fizfraga.com show de bola deixa eu ver aqui o Biel perguntou o seguinte ele consegue ser mais visual tipo de criar dashboards com imagem como Notion blocos com imagem etc ele é muito visual e bem elegante o Felipe pode mostrar aí para a gente é bem visual e aí por exemplo essa parte das imagens né se eu quiser aqui eu posso aqui na hora gerar um novo banner para esse nó específico né então eu posso usar ali a o DALI né que é o inteligência artificial geradora de imagem da OpenAI para escrever aqui um prompt né então pode ser lá nós em uma rede conectada como exemplo para uma plataforma de software uma coisa assim e aí ele vai gerar uma imagenzinha ali então ele entra na configuração desse nó específico né então a página é o equivalente ao nó então o nó vai ter essa imagem agora eu vou aceitar não gostei muito dessa imagem só para termos de exemplo aqui e aí se eu voltar aqui na no projeto onde eu estava é mudar o view aqui e aí se eu quiser view num outro formato e aí eu posso criar como se fosse uma é tipo um gridzinho né de diferentes imagens ou diferentes uma galeria né é uma galeria por aí vai então dá sim para você ir criando uns dashboards aqui aí você consegue expandir isso aqui e ter material ali dentro enfim então muito bonita tem diferentes formas de trazer esse elemento visual e é bem eu acho bem bem legal né tipo esse dashboard aqui por exemplo ele te dá um aspecto visual daria para você botar imagens aqui dentro por exemplo então dá para construir bastante em cima disso sim deixa eu ver mais uma pergunta aqui hoje transcrevi um áudio de uma reunião no Tana já queria tratar a transcrição no app como faço perguntas do tipo resuma a reunião quais as principais ideias então é tratar e pedir para resumir basicamente sim ó tem o primeiro jeito mais simples de fazer isso é na própria captura aqui quando você captura um áudio na sua inbox você geralmente tem um botão aqui de transcrever o áudio então você poderia transcrever o áudio mas eu recomendaria ter um passinho a mais que é é o que eu trago aqui com essa ideia da da nota de áudio que é importante aqui é ter um um campo chamado transcrição porque aí você tem esse comando aqui de transcrição e só precisa se preocupar com com esse comando aqui por enquanto que é transcrever o áudio isso aqui eu acho que deve estar vazio até ah tá isso é outra coisa mas enfim é só isso aqui transcrição do áudio transcribe audio então você vai criar um comando no TANA que eu acho que é a parte mais mais difícil mas vamos dizer vou dar um exemplo completo aqui que é rápido então eu vou criar uma nota de áudio então vai ser a tag aqui em português vou abrir isso aqui vou abrir a configuração desse dessa dessa super tag e aí lá embaixo vai ter avançado e comandos então se você escrever aqui nesse nó chamado comando trans escrever ele vai te dar a opção de transformar isso aqui num comando aí aqui você vai apertar o arroba e ele vai te trazer a opção de todos os comandos que o TANA tem então eu já vou direto aqui ó transcribe audio então eu vou fazer isso aqui adicionar a configuração e a configuração é simplesmente o campo é o target então eu vou clicar em target node aqui então a única coisa que falta agora é ter um campo pra armazenar essa informação só que como eu já tô aqui dentro da super tag eu vou criar aqui ó transcrição não vou botar acento nem nada eu vou copiar isso aqui e copiar aqui então tá feito agora eu posso fechar toda essa configuração aqui posso dar mais detalhe aqui depois também mas se você adicionar agora essa essa sua tag nota de áudio pra um áudio né isso aqui não é um áudio então não vai adicionar e clicar transcrever ele vai transcrever e vai armazenar aqui nesse campo chamado transcrição e aí o próximo nível então seria você criar um novo comando que vai usar essa transcrição então se você quiser ideias principais o jeito mais fácil aqui é você clicar nesse campo e transformar ele num campo de IA então você clica no campo de IA vai customizar o prompt e aqui você pede me explique todas as ideias né e aí entra na arte de escrever prompt né então você escreve aqui o prompt e aí você pode botar nessa convenção aqui ó você manda pra ele a transcrição e fala que tá a transcrição então é isso 3 minutinhos tudo bem que só são 3 minutos porque eu já fiz isso muitas vezes no passado mas você cria uma tag você adiciona o comando de transcrever aí você adiciona o campo onde você vai mandar o resultado dessa transcrição e aí você né pede qualquer coisa aqui nesse nesse prompt sensacional basicamente a gente tem que aprender a diferencial que é comando de campo do comando de IA né eu acho que essa é a única desafio que vai ter pra criar isso depois que pega o esquema disso creio que não vai ter tanta dificuldade pois é o maior a maior diferença aqui é que como você viu quando eu aperto o arroba aqui ele me dá uma lista enorme de coisa então o comando aqui ele é mais complexo nesse sentido que você consegue fazer várias coisas diferentes e aqui é mais simples então assim pra começar foquem aqui no campo né no campo de IA que é muito mais fácil você vir aqui explicar o que você quer e ele já vai armazenar direto aqui nesse próprio campo então aqui no caso de transcrever que é que eu gosto de armazenar isso aqui num campo também então é por isso que a gente usou esse comando aqui sim sensacional e a documentação do Tana é bem completa nesse aspecto é bem legal se a gente quiser ler e aprender assim pela documentação dá pra se virar bem sim ela é toda em inglês então tem que ou traduzir ou acompanhar em inglês mesmo mas ela é bem completa tá tá bem documentado lá e aí tem até um um workspace que fala que é de de comandos e de inteligência artificial especificamente e eu acredito que deve ser de acesso público acesso comum então não sei se vai estar no site se vai estar na comunidade do Slack mas é bem legal ter um uma explicação bem detalhada lá então é bem completa a documentação show de bola show de bola podem mandar mais perguntas aí se tiver tá galera a minha pergunta para o Felipe eu sempre gosto de falar sobre o passado né a transição para a ferramenta o presente o que ela é agora e o futuro né o que que o futuro do Tana o Felipe até me deu um spoiler que eu não posso revelar mas da última reunião interna eu fiquei assim caramba cara sério que ele vai ter isso internamente nativo isso é algo incrível assim incrível mesmo isso vai revolucionar o negócio eu não vi isso em outras ferramentas mas enfim qual que é o futuro do Tana que você pode compartilhar né que tem coisas que não podem ser compartilhadas uma pergunta que você tá me complicando aqui eu sou embaixador do Notion então tem muita coisa do Notion que eu não posso falar mas tem coisas que pode falar né pois é mas é tem muita coisa que eu não posso falar mas que eu posso falar que eu eu acredito ferozmente na visão dos caras que estão trazendo o Tana que estão construindo o Tana que é de realmente revolucionar a forma com que humanos máquinas e times lidam com informação e vivem a vida então espero grandes coisas do Tana eles vão realmente trazer uma nova forma de lidar com conhecimento então eles vão introduzir uma nova categoria realmente aí tu já me falou algo interessante assim eu gosto de separar duas coisas gestão de conhecimento pessoal da gestão de conhecimento colaborativo então tu já deu meio que a entender que vai ser uma baita ferramenta para gestão de conhecimento colaborativo isso isso não é segredo se eu posso falar o Tana vai ser muito muito poderoso para times porque ele já funciona muito bem para times ele só não tem a questão mais logística burocrática assim então quando eles implementarem isso você tem tem um cara que eu já te falei que se chama Doug Engelbart o nome dele é meio difícil de escrever se alguém puder escrever e botar no chat Doug Engelbart ele fala sobre o QI coletivo o QI coletivo é uma métrica da inteligência de um grupo de pessoas e aí ele ele tem uma filosofia bem interessante que a gente se a gente tiver qualquer chance em sobreviver no jeito atual da nossa sociedade que é super complexo cheio de problemas cheio de caos a gente vai precisar aumentar drasticamente esse QI coletivo então essa é uma das filosofias um dos legatos desse Doug Engelbart e o time do Tana tem uma inspiração bem forte nesse nesse cara então isso eu posso falar que eles têm um objetivo claro de trazer uma forma muito poderosa de colaboração entre as pessoas para você realmente conseguir ter um impacto nesse nível coletivo de realmente aumentar o nível coletivo de inteligência não apenas pessoal então com certeza sim essa é uma das grandes direções que eu vejo o Tana caminhando seria para empresas para não só empresas vamos dizer assim de negócios você pode ter uma empresa de conhecimento você pode ter uma empresa que é são acadêmicos unidos por um fim ou por uma pesquisa enfim eu acho que cada vez mais a nossa vida vai se tornar interdisciplinar você vai juntar pessoas de diferentes campos isso inclui pessoas mais acadêmicas com pessoas super voltadas para o mundo do negócio com pessoas que tem um caráter mais espiritual que são pessoas mais mediadoras enfim entendem de outros aspectos então você vai formar um coletivo e eu acho que o Tana vai ter um papel muito importante nessa nova era de colaboração de pessoas buscando unir as forças enfim e além disso a ferramenta vai ser muito poderosa para o uso individual sensacional tem duas perguntas que toda vez a galera me faz para qualquer ferramenta de anotações a primeira delas é vai ter algum modelo grátis assim um freemium quais são os planos que você pode compartilhar já olha eu não sei realmente qual vai ser o modelo de precificação deles o que eu sei que é o status atual né a crença deles atual é de ter um modelo pago só que com 45 dias de teste gratuito então esse é o que eu posso falar agora como formação oficial que não é recente né tá lá um tempão então assim recente eu não tenho essa informação mesmo esse aí eu não tô escondendo não eu não sei é bem parecido com o eptabase a diferença que o eptabase ele te dá só sete dias né pelo menos o Tana vai te dar um tempo maior já é algo legal para tu decidir mas assim eu acho que é uma ferramenta que eu investiria meu dinheiro assim pensar em ferramentas que merecem um investimento Tana é um baita investimento outra coisa que a galera sempre me pergunta e é importante ele tem algum modo offline ele funciona offline nuvem eu vou poder ter meus dados vai ficar só em nuvem por enquanto só online e por enquanto focado no computador né desktop desktop então o mobile o aplicativo de celular é um objetivo importante deles então isso vai acontecer e o offline hoje em dia não é possível mas no futuro também está no plano está no plano do desenvolvimento show show demais tá a pergunta aqui do Vitor é fácil de responder né ele perguntou como acesso o Tana você pode dar melhor explicação mas é bem simples o processo Zé entra lá no site tana.inc aí lá você vai encontrar uma lista de espera né a wait list então você preenche lá manda seu e-mail em algum lugar ali não sei exatamente mas tem um link pra comunidade bem no meio do e-mail bem no meio do e-mail assim eles vão falar entre se apresente na comunidade que aí vai liberar o acesso aí quando tu vai lá na apresentação do Slack um bot vai falar com você ele vai te dar o acesso ali tu cria a conta e já pode usar então assim eu acho que o Roberto tinha falado que ele não não tinha o acesso mas é só fazer esse processo tá vai no e-mail de boas-vindas clica lá em se apresentar no Slack escreve qualquer coisa ah quero usar o Tana qualquer coisinha que o bot já fala com você ele te dá o acesso assim então é super tranquilo show de bola então creio que é isso que a galera tem aqui se alguém tiver mais perguntas podem mandar mas cara que incrível Felipe que papo cara que papo sensacional explodiu minha cabeça a cabeça da galera essa questão de ser de gestão business assim algo que a gente tá buscando aqui na alma eu e a Fabi né a gente tem a nossa parte pessoal mas a gente quer muito algo pra integrar então a gente tá de olho no Heptabase e a gente tá de olho no Tana são duas ferramentas que a gente tá ali pra essa questão colaborativa o Heptabase eu já sei que tá no roadmap deles que o foco deles é colaborativo é uma das camadas ali e saber que o Tana também tá se preocupando com isso me deixa feliz também então cara o futuro é brilhante aí pro pro cérebro digital segundo cérebro que é coletivo esse mundo ainda vai crescer muito e é uma das grandes assim uma das grandes forças que a gente pode usar tudo isso que você falou né segundo cérebro gestão de conhecimento QI coletivo na hora de integrar com a inteligência artificial que a inteligência artificial hoje tá em todo lugar só que qualquer pessoa consegue usar a inteligência artificial num nível básico então é aí que tá o diferencial que é pra você conseguir trazer esse nível avançado e e mais robusto pra você integrar essa IA com a gestão do conhecimento com o seu próprio conhecimento com a tua empresa e o que quer que seja exatamente e se eu posso dar um conselho pra galera que tá nos assistindo ou quem vai nos assistir é cara se especialize em IA né comece a aprender IA avança nisso porque é o futuro é o futuro todos os aplicativos estão caminhando pra isso todos os aplicativos estão integrando IA só que a diferença do Tana é que ele foi construído com a IA no centro isso é é outra outra pegada se você eu já tenho a base também o Felipe tem de ciência da computação engenharia da computação e faz total diferença cara pra tu mudar todo um código é impossível numa grande empresa porque aí você vai acrescentar algumas funcionalidades de IA o Tana não o IA já tá no core do código então é só criar braços ali então é a ferramenta mais potencial de IA que existe pra gestão de conhecimento tá então comece a estudar Tana e a questão da tradução que o Felipe falou cara instala um um Vivaldi da vida um Arc um qual que é o outro Microsoft Edge tu consegue traduzir a página ali na hora já fica em português começa a estudar devagar e já fazer suas anotações que vai valer a pena então sensacional e o que que tu espera desse universo Felipe da gestão do conhecimento o que que tu espera que isso se torne daqui a um tempo olha essa é uma bela pergunta mas no fundo no fundo eu sempre digo que eu acho que a gestão de conhecimento não sei porquê não sei botar em palavras mas eu acho que vai ter um impacto bem importante no desenvolvimento de grandes ideias na propagação de grandes ideias e eu acho que com o tempo isso vai trazer um entendimento sobre o funcionamento da vida sobre o funcionamento do universo mesmo que pra mim tá sempre pautado em amor colaboração e saber que todos nós somos a mesma coisa somos todos humanos então eu não sei como mas assim ao longo médio e longo prazo eu acho que os efeitos em cadeia propagação de todo esse movimento de gestão de conhecimento de aprofundar nos aprendizados de realmente buscar entender as coisas vai levar centenas depois milhares depois milhões de pessoas a se desenvolverem intelectualmente espiritualmente enfim chegarem a a um entendimento melhor de como viver em harmonia sensacional e agora uma pergunta pessoal mesmo eu sempre gosto desse aspecto de entender como que a pessoa pensa como é a mente dessa pessoa o que que é mais significativo pra você o que que tu captura de informação no dia a dia quais são suas notas o Tiago ele fala muito sobre os 12 conceitos favoritos o que que te inspira a usar teu cérebro digital colocar as coisas ali o que te inspira a desenvolver o que que tu mais gosta de fazer ali no teu cérebro olha bem interessante eu de cara já tenho uma das categorias que são reflexões então eu adoro refletir e aí isso vai ter claro vários caminhos né e que granularidade de sobre o que que eu estou refletindo mas eu gosto de refletir sobre minha semana sobre minha performance sobre meus pensamentos sobre hábitos positivos hábitos negativos enfim uma análise pessoal assim é meio estoico no sentido de fazer sempre essa avaliação própria então isso é uma coisa que eu valorizo bastante nesse sentido a captura de áudio tem me ajudado bastante porque eu vou caminhar na praia e vou falando conversando falando sobre os meus pensamentos e aí isso leva pra outra parte que é a execução o impacto né e aí esse é o outro componente que é eu gosto muito de ter ideias e ter ideias que por muito tempo eu fui um sonhador assim eu nunca fui capaz de executar nada tive uma dificuldade tremenda de execução por muitos anos muitos anos hoje em dia eu não me vejo mais assim hoje em dia eu me vejo como uma pessoa que é capaz de executar essas ideias então tá aí o segundo elemento eu gosto muito de ter ideias que eu sei que eu vou conseguir executar implementar e muitas vezes isso tem a ver com compartilhar conhecimento né então isso tem a ver com como é que eu consigo organizar o que eu aprendi de forma que eu consigo compartilhar isso com outras pessoas e ter um impacto na vida de outras pessoas né então essa seria outra categoria de coisas que eu que eu valorizo bastante sensacional eu posso colaborar e executar e a partir dessa resposta eu já tive dois insights assim né tu falou que tem dificuldade de executinha né dificuldade de executar suas ideias e eu percebo já de cara assim com base no que a gente discutiu que o Tana resolveu isso pra você porque o mal do criativo é o seguinte ele diverge 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 ele nunca converge né não consegue fazer isso então assim ter ferramentas que conectam suas ideias e trazem um ponto central de convergir pra executar né ele te dá cara beleza eu tenho sei lá mil anotações aqui mas pra essa execução eu preciso de cinco e conseguir achar essas cinco é isso que vai fazer a execução melhorar então a galera às vezes pensa tá pra que que eu vou salvar capturar tanta coisa aí que entra a transição entre acumular informação e gerar conhecimento fazer a gestão de um conhecimento são coisas diferentes a pessoa que acumula informação ela só salva 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 coloca ali mas ela não cria pontos de convergência né igual tu mostrou no Tana ali das queries das notas centrais dentro do capaz de encontrar o que você capturou né sim e aí eu vou mostrar a minha tela aqui rapidinho pra galera entender que isso dá pra fazer também em outros aplicativos mas o princípio nunca muda ontem eu falei com o Tiago da questão dos princípios que nunca mudam e hoje eu quero falar contigo sobre os princípios que nunca mudam na gestão do conhecimento né por exemplo aqui dentro do meu Capacities tem tudo só que olha o ponto de convergência eu tô na semana da produtividade essencialista aqui só tem cinco anotações então assim hoje a gente tá nesse evento aqui sobre evento de gestão do conhecimento contando eu só me preocupei com isso aqui com esse pequeno pedaço de informação e dentro do Capacities ele tem uma poderosa poderoso ponto de convergência que são as coleções que são objetificar as coisas né que nem a gente falou no Tana tudo é nó no Capacities tudo é objeto né então aqui eu consigo objetificar as coisas pessoas são pessoas conversas são conversas então eu tenho uma separação da informação eu adoro ver informação de jeitos diferentes então ah sei lá hoje eu vou criar um produto hoje eu vou escrever uma copy eu só abro aquilo né e o resto eu posso esquecer então a gente cria a divergência de poder coletar capturar tudo né no caso aqui do Capacities por exemplo é tudo via WhatsApp então vou capturando tudo via WhatsApp hoje eu criei 141 notas é muita coisa né muita muita coisa fui criando 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 e onde é que eu vou convergir nisso se não só seria uma pessoa criativa que acumula ideias acumula informações e nunca converge aí a gente entra na super tag né que o Felipe já mostrou como funciona ali no no Tana mas no Capacities também tem essa questão da super tag ela é uma cola né se eu clico aqui por exemplo ela já funciona do mesmo jeito ela já vira um banco de dados ali a diferença é que no Tana eu consigo criar mais propriedades aqui no Capacities ele já tem a view meio que nativa né eu não consigo alterar tanta coisa então assim eu consigo ver em lista aqui que as coisas começam a convergir e uma coisa que ainda não tem no Tana inclusive é uma pergunta que a gente teve aqui eu vou fazer pra você também se o Tana tem essa questão do gráfico no roadmap dele se ele tem isso esse ponto de foco se eles querem trazer isso porque também é um baita jeito de tu convergir com as coisas então eu pego ali priorização e eu vejo como os objetos se comunicam assim o Tana tem essa pretensão tem tem pretensão não é uma prioridade eles já deixaram claro que não é uma coisa que eles vão fazer correndo mas tem sim tem essa essa visão de grafo né essa visão de rede no pipeline porque se a gente pensar em termos de desenvolvimento eles já tem estrutura pronta vamos dizer assim não é algo tão difícil de implementar na ferramenta é uma questão de prioridade mesmo então sensacional então o ponto principal aqui galera que a gente quer trazer pra vocês essa questão de ter uma ferramenta que tu consiga divergir muito mas que na hora que tu precisa executar ela te potencializa né essa intersecção que eu mostrei ali no começo gestão de vou até voltar ali pro pro mapa mental que eu mostrei ali no começo que vai ficar muito claro pra gente concluir esse encontro que foi sensacional foi um dos melhores encontros entrevistas que eu já fiz assim muito incrível mas essa questão né tá tudo interconectado gestão do conhecimento com gestão de projetos e a hoje em dia estão conectadas né a diferença é que eu tô aqui né contando e o Felipe tá aqui ó né então ele te dá essa tu consegue transitar nesses universos aqui mas é uma ferramenta que no seu core ela foi construída com o IA né então tu sai aqui da gestão do conhecimento e vai convergindo pra tu criar as coisas pra tu executar as coisas então espero que tu tenha tirado essa conclusão né tu tenha absorvido isso que a gente trouxe pra vocês espero que tenha sido valioso pra vocês né então se vocês não tiverem nenhuma pergunta pro Felipe creio que já aqui já foi sensacional tudo que ele forneceu pra gente queria agradecer novamente a tua participação Felipe tu sempre foi um cara né que teve essa vontade de fazer a gente sempre conversou é um cara que tá sempre aberto a esse tipo de coisa muito bem obrigado por me chamar aí também foi bem legal participar espero ter acho que foi a primeira introdução do Tana para o Brasil né introdução é um marco histórico aqui é um marco histórico porque por enquanto eu só falei em inglês sobre o Tana né acho que nunca gravei nada nunca participei nada falando em português por que tu pode responder isso por que que tu só faz conteúdo em inglês prioridades assim tá no meu pipeline tá no meu objetivo em algum momento trazer e criar produtos aqui no Brasil só que eu ainda estou me estruturando em termos de identificar tudo e montar uma gama de serviços né com diferentes ofertas e conhecimento que explique um pouco de tudo né não sabe um pouco de tudo mas sobre as coisas que importam então ainda não tive o tempo de focar em criar conteúdo em português nem em rede mundial nem produtos mas tá no meu objetivo com certeza então isso aqui foi um grande passo nessa direção sensacional Fabi quer falar alguma coisa pro Felipe algo do tipo eu te adiciono aqui no palco pode colocar aí é só agradecer também tô aqui com dor de cabeça explodiu mentes aqui Fabi é mais viciada em Iá do que eu então certeza que ela já vai explorar o Tana absurdamente é Iá tá no no meu cor assim né tanto que eu conheci o Felipe mais lá né no curso e tal e só agradecer mesmo cara falar que a gente puder contribuir aí também e o Léo pode contar com a gente de nada gente prazer muito bom participar e colaborar então vamos de bola vamos continuar muito obrigado a todo mundo que compareceu e acompanha amanhã amanhã não na verdade sexta-feira a gente vai ter mais só que agora é sobre escrita criativa né então a gente vai ver todos os princípios da gestão de projetos hoje com a gestão do conhecimento como que a gente usa isso pra gerar fontes de renda o Felipe já deu uma palhinha aqui do que ele tá fazendo com o conhecimento dele então ele vai transformar isso em produtos de tana ele vai se tornar um experto disso então essa é a última transição que a gente tem que ele falou também do Tiago né sobre expressar aquilo que você aprendeu ou seja não é só aprender por aprender é aprender pra tu realmente impactar no mundo e ser pago por isso né e tu até pode falar um pouco sobre isso Felipe como que tu vê essa questão da transição de não só ser uma pessoa que faz a gestão do conhecimento mas ser um profissional do conhecimento qual que é a sua missão a respeito disso né você usou um termo que até um dos pessoas que eu admiro usa que é trabalhador do conhecimento ou profissional do conhecimento né e eu vou trazer até um exemplo do futebol quando você pega o jogador individual o Cristiano Ronaldo por exemplo ele tem mais seguidores que todos os times da liga inglesa juntos né então isso é uma nova tendência né o indivíduo representar outras uma ideia representar um movimento e ser capaz de articular isso né por anos décadas vamos dizer assim era só só empresas que tinham esse poder de alcançar grandes massas de pessoas e claro celebridades que dependiam da empresa pra propagar essa mensagem então hoje em dia essa é uma nova era de pessoas indivíduos que podem trazer uma mensagem que podem compartilhar com o mundo e eu diria que tem dois lados tem dois jeitos de você olhar isso né tem qualquer pessoa consegue se expressar então o gestão de conhecimento vai te dar um poder muito grande porque você vai ter uma estrutura de pensamento você vai conseguir organizar tudo que você aprende você vai conseguir puxar disso na hora de se expressar e tem o outro lado que é a pessoa que está acumulando conhecimento está muito mais preparada para se expressar claro no nível intelectual né porque tem outro lado de se expressar que é enfim é mais sobre estar confortável em aparecer em publicar em falhar em ser rejeitado e por aí vai né então tem essas duas categorias aí mas enfim está muito bem preparado no lado intelectual então eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra e é uma oportunidade bem poderosa que pode estar começando é bom falar né parece que se já está tudo definido tem muita coisa para acontecer isso é algo que eu quero que a Fabi faça né ela apareça mais assim tipo é algo que a gente está conversando direto para ela expressar porque ela cara essa guria é um gênio entendeu só que ninguém sabe ainda mas ela trabalha ali quietinha só que ela tem zona de genialidade dela ela tem tudo para se expressar o cérebro dela está gigante já e aí Fabi entra muito nessa parte que o Filipe comentou né de não só o conhecimento mas está disposto a aparecer né então é mais essa parte assim né mas para quem não sabe aí né acho que o próprio Filipe também não sabe eu sou professora nata né eu fui professora de faculdade de graduação de pós-graduação então trabalhar com conhecimento é minha grande paixão né então por exemplo eu amo dar aulas eu amo ensinar mas eu olho para essa câmera aqui cara eu travo assim mas se me colocar numa sala presencial na frente de 200 pessoas eu vou mas a minha dificuldade é com câmera é com câmera total assim né mas nossa conhecimento é minha paixão gestão do conhecimento é minha paixão né então fico muito feliz né com essas novas tecnologias com tudo isso e para onde a gente está caminhando ó parei que minha cachorra está latindo aqui ó beleza mas é é isso vou aos pouquinhos eu vou saindo da caverna que a gente brinca aqui show de bola galera então é isso quero que vocês acompanhem na sexta-feira porque esse vai ser um dos temas né até puxer esse gancho aqui que a gente vai falar com o Henrique Carvalho do Viver de Blog que é um cara mais introvertido né um cara que ele basicamente ganha vida pela escrita né eu não sei como é teu perfil Felipe tu é um cara mais extrovertido introvertido bem introvertido então tua tendência igual o Felipe ele tem a newsletter dele que é incrível cara então ele é um cara que ele se expressa pela escrita né pelas anotações então sensacional e mesmo assim a gente entende eu sempre bato na tecla que o mais importante do conhecimento é a mensagem e não o formato então é achar o teu jeito de se expressar que chame mais atenção onde você se dá melhor alguns vão escrever melhor outros vão falar melhor outros vão fazer as duas coisas que seria algo mais performático né então é achar isso e quais são seus planos Felipe tu quer investir mais no conteúdo escrito ou quer tentar outros universos assim olha eu tô pensando em continuar com o escrito e vídeo porque eu acho que vídeo tem um aspecto muito importante quando você tá falando de software né quando você tá falando de mostrar alguma coisa é muito importante você ter um visual pra pessoa poder acompanhar então eu vou com certeza investir em vídeo também mas eu gosto muito de escrever e acho que se eu for parar pra pensar na minha zona de genialidade ela provavelmente tá mais ligada na escrita do que no vídeo mas eu tenho que experimentar os dois na verdade é essa sensacional e vídeo é prática né algo eu também era uma pessoa introvertida e me transformei numa pessoa extrovertida ao longo do tempo né faço YouTube há mais de 10 anos então é algo que não é da noite pro dia né já fiz vários vídeos que ficou uma bosta já fiz vários vídeos que eu nem aparecia faz parte do processo mas é algo legal de brincar assim então se tu quer se aventurar nesse universo eu falo que vale a pena é uma jornada que vai te transformar bastante recomendo também porque uma coisa que uma pessoa falou que eu vou levar pro resto da minha vida é o mundo precisa do seu conhecimento sensacional então você tem alguma coisa a acrescentar com certeza e você pode mudar a vida de alguém então é importante compartilhar o conhecimento e pra fechar eu tenho outra frase que eu uso e coloco como lembrete toda vez que eu vou gravar um vídeo e até a Fabi conhece essa frase também que é óbvio pra você e incrível pros outros então nossas ideias sempre vão ser óbvias pra gente sempre vão ser algo assim tanto faz é algo assim no meu dia a dia mas quando tu compartilha vai ser incrível pra alguém então Tana pro Felipe é algo normal do dia a dia dele mas quando ele compartilhou conosco foi incrível a gente fala caramba dá pra fazer isso e tal pra ele já não é algo assim porque ele já faz todo dia né então toda vez que tu tiver algo que vale a pena compartilhar anota já deixa uma listinha ali de coisas que tu quer compartilhar que vai valer muito a pena muito bem então é isso aí bora encerrar transmissão jantar oito e meia tá na hora da janta duas horas aqui de encontro creio que deu pra extrair o máximo do que a gente tinha aqui e cara foi incrível incrível mesmo obrigado foi um prazer participar aí com vocês show de bola boa noite pra vocês tchau tchau boa noite pessoal até mais tchau tchau gente